Hoje é dia de feira e em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Manaus entregou a nova Feira do Quarentão no bairro Compensa, totalmente reformada. Foram entregues 28 box, 49 bancas aos quase 80 permissionários que vão poder expor seus produtos fresquinhos para você e sua família. E janeiro finalmente acabou e as aulas já irão começar para as mais de 2 mil crianças contempladas pelas creches municipais em 2023, beneficiando quem realmente precisa. Das vagas sorteadas, 60% foram destinadas aos inscritos no cadastro único e 40% para o público em geral. E que tal contribuir para a cidade e ainda ganhar uma bolada? O IPTU premiado realizou a entrega dos cheques simbólicos dos últimos contemplados de 2022. E em 2023 tem mais prêmios. Pague o seu IPTU e concorra. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!